Estás a ver? O teu gajo está na baliza, ventura. Ai caca! Uma. Foi sem querer, eu juro. O que é, meu? O que é? Esmulso aos 40 segundos. Esmulso aos 40 segundos. Porra, sejam sinceros. Não era para vermelho, meu. Eu juro que foi sem querer, meu. Eu juro que foi sem querer, meu.